2 de janeiro de 2017 A área de estudo intensivo entre a foz da margem esquerda do Rio Adriana e a foz da margem direita do Rio Pochim onde estamos na APA do Pochim, área de preservação ambiental Segundo, terceiro encargo do dia Os parasitas aqui são aqueles que se desprendem com a troca da queratina e das placas para crescimento Quatro placas laterais, a elônia midas ou a popular verde ou também chamada de uruanã ou aruanã Uma tartaruga pós-adolescente, nadeira traseira preservada, traseiras também Já está sendo predada na sua cabeça e tendo já os seus órgãos expostos Corte e luz de torno de nau, 66 cm, com transversão 61 cm E pela conformação do casco, traseiro mais o macho Que é recorrente aqui Poucas fêmeas aparecem encalhadas Realmente, não, é retifico Por isso que é bom verificar, é uma fêmea Essa carcaça é de mais uma fêmea, pelo plastrão e pelas placas laterais E também pela distância da cloaca para as placas perto da cloaca Então, é uma fêmea Uma fêmea encalhada Na praia Por ir pelo agosto do Brasil